A volta do Brasil, a sua segunda apresentação, que sufoco, 1 a 0, apertada vitória diante da Argélia. Vai, Milha, pela porta direita, fechou, passou, gol! Finalmente, careca para o Brasil! Inalguno, marcador em Guadalajara, no cruzamento de Minas, na folha da vaga e oportunismo, oportunismo, oportunismo! Golhador é assim! Careca! 1 para o Brasil, 0 para a Argélia!